Caio é dono de uma construtora especializada em imóveis para famílias de baixa e média renda. Estava tudo indo bem até a pandemia começar. Aí não teve como evitar o pessimismo. Mesmo que a gente tenha ficado um pouco mais pessimismo durante essa época, a gente viu que a procura continua. Muita gente querendo comprar imóvel, muita gente querendo comprar principalmente casa. Então, dentro desse cenário, a gente foi entendendo que o mercado não estava pessimista igual a gente. Aí agora, ao invés de cancelar, vai lançar novos empreendimentos no segundo semestre. Quando começou a pandemia, a gente achou, vamos ter estoque por um bom tempo. E o que a gente viu foi que nossas casas quase acabaram em todos. O índice de confiança da construção civil, que avalia o otimismo dos donos de construtoras, subiu 6,6 pontos no mês de julho. É a terceira alta, isso puxada pela diminuição do pessimismo em relação ao futuro do país. O otimismo aumentou porque as vendas de imóveis residenciais durante a pandemia surpreenderam o mercado. Impulsionado pela oferta de crédito no mercado, com taxas baixas nunca existentes na história do Brasil, e também a confiança do investidor no mercado imobiliário, que historicamente é um mercado muito sólido. Uma consequência disso é a geração de emprego. Segundo dados do Caged, enquanto o país fechou quase 11 mil vagas formais, no mês de junho, a construção civil teve saldo positivo de mais de 17 mil novos postos de trabalho. Tiago explica que na construtora em que ele trabalha, o nível de emprego já está maior que antes da pandemia. Este empreendimento mesmo teve 10 novas contratações no mês de julho, e agora a partir de 1º de agosto a gente deve voltar ao horário de funcionamento normal, sem redução de jornada. Uma das novas vagas foi parar nas mãos do Francivânio. É uma honra conseguir um emprego no meio de uma pandemia dessa.